Olá, hoje conversamos com Lucilene Pessoni, analista do Sebrae, para falar sobre um evento de finanças que vai acontecer em Guaxupé, voltado para empresários e profissionais que desejam melhorar as suas finanças e entender melhor sobre cooperativismo. Lucilene, tudo bem? Seja bem-vinda ao Jornal TV Sul. Tudo jóia, muito obrigada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse evento, um evento muito importante para nós do Sebrae, junto com a AgroCred. Bom, Lucilene, como que surgiu a ideia do Fim Festival e qual o objetivo principal deste evento? Certo. A ideia do Fim Festival surgiu a partir de uma jornada de capacitação FAMP. O Fim Festival, na verdade, é uma ação de encerramento de um programa que a gente fez personalizado, trabalhando durante todo o ano com as empresas associadas à AgroCred, que utilizam o fundo de aval às micro e pequenas empresas, que é o FAMP. Esse fundo de aval à micro e pequena empresa é um fundo de aval criado pelo Sebrae, que ele tem o objetivo de oferecer como opção de garantia a contratação de operações de creche para quem é MES e quem é micro e pequena empresa e quem é o micro empreendedor individual. E nós fizemos uma jornada de capacitação orientativa, com o objetivo de conscientizar, além da orientação ao acesso ao crédito. E o Fim Festival, ele é o Festival de Finanças do Sebrae, cujo objetivo principal dele é fornecer informações sobre gestão financeira para os pequenos negócios, unindo a teoria à prática. Então, ele é um evento que visa ajudar as empresas a construir um futuro e evoluir em um mercado mais competitivo. O Fim Festival, na verdade, ele vai trazer temas inovadores, estratégicos, e é o momento ali de criar insights, pensando em estratégias mais avançadas para o desenvolvimento da sua empresa, para o desenvolvimento empresarial de uma forma geral. Certo, Lucilene. Bom, e agora vamos falar um pouquinho de cooperativismo, qual é a importância do cooperativismo nas finanças empresariais e como que isso será discutido neste evento? Perfeito. O cooperativismo, ele desempenha um papel significativo nas finanças empresariais, por diversas razões. A gente pode citar a questão do acesso ao crédito, do apoio mútuo, da redução de custos, se a gente for pensar na questão também da distribuição de lucros, a questão da sustentabilidade da empresa, a questão do desenvolvimento local, a educação. E esses aspectos, eles fazem parte do cooperativismo como uma alternativa viável e muitas vezes mais justa no que tange o cenário financeiro, porque isso promove não apenas a prosperidade, desenvolvimento ali da empresa, mas também uma inclusão, de uma certa forma, uma inclusão social dessa empresa. Bom, Lucilene, e como que o Sebrae, Minas e o Cicobi e a Agrocrédia estão apoiando esses empresários ao longo do ano? Bom, essa parceria, conforme eu citei um pouquinho, ela nasceu com o objetivo de facilitar o acesso ao financiamento para pequenas empresas de uma forma consciente. A gente sabe que a Agrocrédia, no caso, ela oferece condições mais favoráveis ao crédito, e assim a gente consegue promover uma inclusão financeira. Então, quando o TAN é de Sebrae e Agrocrédia, essa iniciativa, ela estimula o cooperativismo local, criando um ambiente, conforme eu citei, sustentável, colaborativo, e hoje a Agrocrédia, ela é o Cicobi que mais utiliza o fundo de aval à micro e pequena empresa, que é o FAMP, conforme eu citei. E foi assim que nasceu a necessidade de orientar essas empresas que tomaram esse crédito, através dessa jornada orientativa e também com o objetivo de conscientizar para a tomada de crédito. Então, a gente criou capacitações, consultorias e um acompanhamento personalizado para essas empresas que tomaram esse crédito, com o objetivo de conscientizá-las na tomada de crédito, assim como também levar conhecimento e conteúdo. E, Lucilene, como que esses empresários e profissionais podem participar e que mensagem você gostaria de deixar para eles que estão pensando em participar deste evento? Perfeito. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de deixar é um convite para que todo mundo possa participar, porque vai ser um espaço incrível, onde a gente vai conseguir conectar os empresários ali, os interessados pela temática em si, e assim como eles vão aprender e crescer. Para que vocês possam aproveitar ao máximo essas palestras, esse networking, lembrando que essa interação é uma oportunidade para vocês expandirem os seus horizontes e compartilhar várias ideias. É um evento aberto, é necessário fazer a inscrição, a gente pode deixar o link para vocês também de acesso e telefone de contato, e a participação de todos, de toda a comunidade, de todos os empresários vai ser muito importante. Nós acreditamos que Sebrae e AgroCred junto pode impulsionar ainda mais o futuro das finanças. Então, eu deixo esse convite para que todo mundo possa participar. Lucilene, teria algum outro ponto que você queria destacar aqui em nossa entrevista? Sim, eu acho que eu vou convidar todos para olhar a programação com muito carinho. A gente está trazendo conteúdo muito importante, que vai falar um pouquinho sobre a temática do cooperativismo. Nós vamos falar também um pouquinho sobre desafios e oportunidades de investimentos e a operacionalização de crédito. Nós vamos estar trazendo também um conteúdo sobre cenário econômico atual e pensando também nas estratégias para o futuro. Isso é muito importante com palestrantes renomados. E a estrela também do evento, que todo mundo já conhece e muita gente que não conhece terá uma oportunidade também de ter conhecimento sobre o conteúdo também e conhecer é a nossa querida Carol Pfeiffer, que vai falar um pouquinho sobre estratégias e inovação financeira para prosperar em ambientes competitivos. Nosso intuito, de fato, além da conscientização, não só de quem é o associado da AgroCred, que participou dessa jornada, mas para toda a comunidade, todos os empresários interessados e aproveitar esse momento para buscar conteúdo para poder utilizar isso no dia a dia da empresa. Lucilene, muito obrigado por compartilhar informações sobre este festival, esse evento, que será uma ótima oportunidade para que os empresários possam se conectar. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Muito obrigada.